A noiva se apaixonou, eu falei que é uma novinha O mole mano é amor, meu borde é só putaria Ela veio se jogando, falou que tava chonado É que tanto tá chonado, toma, 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 toma Toma madeirada, madeirada, toma madeirada, madeirada Eu já tinha avisado, eu não tenho sentimento Depois de atrasar, abandono, deixei o jogador relento Ela sabia de tudo, mesmo se ela quis me dar Toma, 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 até o dia clarear Toma, 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 até o dia clarear Mas já vou te avisando, depois eu vou reclamar Toma, 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 até o dia clarear Toma, 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 até o dia clarear A noiva se apaixonou, eu falei que é uma novinha O mole mano é amor, meu borde é só putaria Ela veio se jogando, falou que tava chonado É que tanto tá chonado, toma, 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 toma Toma madeirada, madeirada, madeirada Toma madeirada, madeirada Toma madeirada, madeirada Toma madeirada, madeirada Eu já tinha avisado, eu não tenho sentimento Depois de atrasar, abandono, deixei o jogador relento Ela sabia de tudo, mesmo se ela quis me dar Toma, 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 até o dia clarear Toma, 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 até o dia clarear Mas já vou te avisando, depois eu vou reclamar Toma, 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 até o dia clarear Toma, 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 até o dia clarear Toma, 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 Obrigado.